Após ser diagnosticado com câncer, Will Smith fala sobre exame realizado e revela medo enfrentado no leito hospitalar. Will Smith mostrou sua alegria e falou sobre o exame de colonoscopia que previnia um câncer no futuro há poucos dias. A família, amigos, fãs e o próprio Will Smith, entraram em total estado de desespero ao ficar ciente dos problemas de saúde que o astro vinha enfrentando. Durante um exame clínico de rotina, chamado colonoscopia, onde é possível ser detectado lesões de foga precoce no réplio intestino, o artista foi surpreendido ao saber que estava com um pópilo pré-canceroso, que futuramente iria se agravar e tornar-se um câncer. Muito desesperado, Will Smith ficou sem acreditar por alguns instantes e fez a retirada do pópilo o mais rápido possível, evitando complicações futuras. Aos 51 anos de idade, o exame foi recomendado ao ator pelo médico Alastamf, que realizou o procedimento e deu a notícia de que havia um pólipo, que se não fosse retirado, poderia continuar crescendo e crescendo. Depois da visita ao médico, que Will Smith achava que seria apenas algo rotineiro, o ator percebeu a importância da prevenção e fez um desabafo em um vídeo publicado em suas redes sociais. É 2019, temos que melhorar nossa saúde. Há uma certa quantidade de comprometimento e vergonha envolvidos em ser saudável. Você só precisa fazer isso, cara, relatou ele. Para a alegria do ator, tudo ficou bem, mas ele conseguiu perceber que não se deve procurar um médico apenas quando as coisas estão ruins. O astro ressaltou que é melhor realizar exames antes da doença acontecer, do que quando já não existir mais jeito. O exame é realizado por Will Smith e é feito em um aparelho chamado colonoscópio, que é colocado no ânus para visualização do intestino. A colonoscopia é a principal forma de prevenção de câncer coloretal, pois identifica pólipos, formações parecidas com verrugas na parede do intestino, que podem se tornar tumores malignos ao longo do tempo. O exame é indicado para indivíduos acima de 45 anos. Pessoas com histórico familiar de câncer no intestino devem fazer depois dos 40. O exame também é recomendado para pacientes que apresentem sintomas como dor abdominal, emagrecimento, cólica ou presença de tenismo. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.